salve pessoal bem vindo a mais uma live de resident evil 4 continuar nossa campanha delícia aí pra quem não assistiu o vídeo anterior eu parei bem na parte onde eu acabei de salvar a ashley então vamos prosseguir nessa zoeira aí e dar um tiro nos ganado daqui no caso fique ruim o áudio eu não vou falar muito alto porque são meia-noite em casa que tem pessoal dormindo então vou falar com alta e mas vou ficar próximo que o seu é ficar melhor então bora eu ia voltar a pegar a broken butterfly mas acho que eu não vou fazer isso não vou prosseguir não vou pegar lá o carrinho da putaria aqui vou tentar passar o mais rápido possível essa parte cara eu lembro no life in hell essa parte meu deus do céu fica brotando mega salvador do cu desse lugar aqui sabe deus da onde que sai tanto cara ou parte maldita e é a nossa eu tableca é uuu sucka já começamos bem já só dando tira em uma cabeça de recessão Sem mais delongas Sem muita putaria Já passamos rápido Só vou matar o cuzão que está vindo aqui atrás Fala a boca Comigo é só suco de fruta Suco de fruta é da delícia Vamos lá Eu não sei se eu vou conseguir No caso em 20 minutos Eu quero tentar chegar na parte Que eu caio lá no esgoto Para enfrentar o verdur Vamos ver se eu vou conseguir chegar naquela parte Pelo menos Aqui eu só vou vir para pegar a rende granite Granadinho vai ser bom aqui Principalmente naquela parte dos dois garrador Naquela parte eu também vou tentar passar o mais rápido possível Uma parte que eu adoro aqui É a hora que os no visitador pegam a Ashley Porque ele vai parar os gritos Chato dessa criatura Não vou pegar esses vasos Passar reto Jeitinho gay que ela olha Vocês veem que a gente recupera Anda acho que o que é uma parte só com ela Praticamente E já quase perde A bichinha já Aqui Eu acho que eu vou Primeiro na parte do Das estátuas Matar esses paladinos da putaria Oi Oi Esses caras tem piroca grande Mano Que porra Vamos lá Aqui não Deixa eu pensar como é que eu vou passar essa parte Eu não vou gastar bala de brook Deixa eu tentar no rifle Vamos lá Pra ver se vai dar um Vocês viram que belezinha? Foi só um tiro Puta que pariu Olha o bicho vindo moleque Ai meu Eita Ficou seu Aí Isso Tomar no cu Acho que o som está um pouquinho alto Como eu falei Desculpa pelo som aí galera Mas eu estou gravando a live um pouquinho tarde Então Já sabe né Eu não quero acordar ninguém aqui em casa Deixa eu abaixar um pouquinho mais o volume aqui Tomara que fique bom pra vocês escutarem O bicho Filha da puta Caralho ó Piroca comidora de cabeça Vou ter que deixar eles atacar aqui Eu acho que uma Fica mais fácil de eu matar sozinho Então deixa eu jogar a flecha Talvez Porque daí essa daqui Eu arregaço ela no rifle Porra Cego do caralho Caralho Eu não acredito que eu errei esse tiro Mais um Meu Deus Que vergonha Bem que eu achei que eu estava com uns problemas de vista Mano Não pode eu errar tiro assim Caralho É até vergonha Bom Essa parte foi de boa Cadê a porta Vou pegar esse dinheiro aqui Nem estou precisando Mas vou pegar Caramba Bate uma vesguisque Vem bitch Wait Clássico né Você vai tirar antes de entrar Vamos levar o louco depois A linha está aqui Essa parte Vou fazer assim Duvido que alguém não saiba dessa tática Se você deixar essa Você consegue limpar o lugar Sem eles Sem eles aparecerem Roubou Pelo menos a gente ter O jogo está sendo bem Gente boa né Que está dando bala de rifle A vontade aqui Que delícia cara Pelo menos um suquinho de fruta Deu badaria Já vaza antes Aqui Mas vamos fazer assim Baitag live Abre o Que delícia cara Que vai ser um hczinho Puta que pariu Esse cara Infelizmente não dá Então não dá no peito Ganado tem Vestido no peito É aqui não Ainda está Pior que ainda Se for considerar Eu estou bem de bala ainda Como eu falei O jogo está sendo generoso Nem que vender duas em duas Mas tá bom Opa Tomara que der tempo De eu chegar Pelo menos lá Naquela parte Se não qualquer coisa Eu já gravo posto Já gravo o outro Também Filha da puta Você vê como eles são Cusão né Eles colocam a cobrinha Ali para dar o dano Ela te dá o dano Você mata ela Pega o ovo E cura o dano É sacanagem Fizeram isso de propósito Cara Aqui tem esse bug Da janelinha Que eles não entram Mas comigo já aconteceu De eles entrarem Fica nessa janela Aqui né Bom Acho que eu vou fazer Uma putaria aqui né Não sei se vai morrer tudo Mas Não Olha o tanto que sobrevive Valeu muita pena não Engastar a minha granadinha E aí Olha o tanto que sobrevive Como a versão remasterizada Sempre tem um cuzão que vai ficar ali Só dá um tirinho nele O que ele fica ali, mano? Fica se masturbando no ninho dele, hein? Fica se masturbando no ninho dele Eu tô com um novo parceiro no meu canal aí É um amigo meu, o nome dele é Alexandro Mais conhecido como Leco Canal Condado Gamer É um canal que tem vários temas ali O meu principal agora, claro Vai ser R4, né? Porque é clássico esse jogo Eu amo de paixão mesmo esse jogo Mas quem curte aí variação de jogos Quem curte variação de jogos Tem que enxergar a mensagem bem na hora que eu tô gravando o vídeo Não esqueça de desativar essa porra Então quem gosta de jogos variados aí Gosta de um... De uma pessoa simplesmente bastante humilde aí Cara, eu indico o canal dele É Condado Gamer no nome dele Eu não coloquei ele na minha descrição Porque eu tô sem o meu PC Mas entra no canal dele lá E curte lá O canal que vocês vão gostar Caralho, mano Eu dei o tiro que tirou a luz do cara Também não se esquece de inscrever aí No outro canal parceirão O brother meu pra caramba aí Já pra Tug Life Esse mestre da zoeira Aquele cara é foda Cala a boca Eu acho que hoje Como eu tô sem sono nenhum Acho que eu vou gravar dois vídeos Vou gravar agora E vou tentar gravar até chegar no Salazar Eu acho que vai dar tempo de boa De eu chegar no... Vai dar tempo de boa De eu chegar pelo menos no esgoto Acho que não vai dar tempo de eu matar o Verdugo É isso mesmo Eu vou matar o Verdugo Porque eu não quero que demore Eu não quero que demore a partida Aqui eu quero que se foda esses ganados Eu vou passar correndo Esses filhos de uma puta aqui Esses febendo o caralho Eu vou passar correndo Eu vou passar correndo Eu vou passar correndo Vai deixar uma bolinha de rifle Aqui Filha da puta Eu não sei se vocês repararam Mas arqueiro Eles levantam mais rápido Que o ganado normal Isso Tira no pé Errei Bom Nessa parte aqui Eu acho que eu vou usar a minha tática Eu só vou esperar o ganadinho pular Que eles vêm ali Beleza? Pode vir, seus filhos Só vou esperar aquele outro descer Na hora que ele descer eu subo Porque daí o cara da granada mata eles, né? Mais um Mais um Tem que ser suco de fruta, né mano? É lei Aqui tem uma grande granada, se não me engano Acho que é na outra Isso Então aqui Eu vou matar os primeiros aqui Que tem que matar, né? Esses cruzão do escudo Esses outros Eu só vou cegar eles E vou passar correndo Se desse pelo menos pra pegar Olha Que belezinha E eu vou chutar esse cruzão aqui Lixo Bode do caralho Ah, e essa parte eu odeio, cara Bom Eu vou tentar atrair Será que eu consigo sem atrair os caras? Um foi Cadê o outro? Aí agora o que a gente tenta fazer? Deixa eu só achar uma distância Que eu consiga atirar em um deles Pelo menos Como é que ele dá armadura? Vamos ver um deles, né? A hora que ele vira A decosta O meu centro Não tira disso aqui The rifle já era Vira Um foi Esse é mais fácil Até tiraria de pau do Guina Mas eu não quero gastar Virou poposão pra mim Já era Não tira no bumbum Não tira no bumbum Nem foi no bumbum, né? Então não vou Não vou cantar música Desculpem pelo meu toque da maleta Puta Oh, cara Os caras já vieram Porra, nem pra esperar um pouquinho Seus merda Vamos ver aí Ah, essa porta não funciona Escusão atira A taca O que engraçado é Se você vai longe Eles abrem a porta Tá com um dorzinho no joelho Tá Isso Isso aí É o que eu queria É aqui que tem a granada Não, é no outro Pelo menos deu tempo Deu tempo de eu chegar aqui Eu podia até tentar estender Mais um pouquinho Mas como eu falei Eu tenho medo de acabar a memória Do celular bem na hora Deixa eu ver como que eu tô de bala Até que tá bom 100, 200, 300 450 balas de pistola Ah, tá Tá tranquilo Tá tranquilo Tá favorável Desenvolvido Tá ferrado Viadão querido Tá na hora de você sentir A rola Do verdugo Não Me amo O verdugo vai comer o cu Desse noirinho Bem gostoso Eu só dou quando eu quero Ah, não Não aguento Eu odeio ele Vai lá Vai lá Fode ele Sem camisinha Fode Puta que pariu Que dublagem de bosta Caralho Às vezes eu me decepciono Comigo mesmo Que beleza Cara Olha Tem 10, 20, 30, 40 50 e 59 balas De reserva Puta que pariu É, eu vou gastar um pouco agora No verdugo Porque eu vou ter que matar ele Eu quero que a outra parte Enfilar meio rápido Então Então beleza, né Vamos nessa agora Como eu falei pessoal Eu vim até aqui Porque eu tenho medo Que o vídeo acabe Antes disso Desculpa Desculpa Ver o barulho de mensagem Aí pessoal Mas é isso aí Obrigado por assistir o vídeo Aí se gostou Deixa o like E eu já trago o próximo vídeo Aí pra vocês Isso Valeu Tamo junto Tchau Tchau Tchau